Podcast a pai, comportamento e atualidade. Sabe quando você sai de casa, inesperadamente cai aquela chuva, aí é lama, lixo, poeira, seu sapato totalmente estragado, às vezes dá nem pra reaproveitar, né? Além disso, se for branco, como no caso aqui da imagem, nem precisa chover. No metrô, no ônibus, no trem, no caminho, você vai levando pisões, esbarrões e sapatos chegam naquele estado. Eu, olha só, nem uso sapato claro justamente pra isso, já evito. Mas tem agora uma solução, e ela vem da Inglaterra. Uma empresa britânica criou uma capa específica, isso mesmo, capa para sapato, feita de borracha, quase transparente, é claro, pra você poder aproveitar o modelo, não esconder o modelo nem a marca do seu calçado, né? E ainda, podem ser lavadas, reutilizadas, quantas vezes precisar. Além disso, elas acompanham uma bolsa para ficar prático, levar em qualquer lugar, né? Cada pá, gente, custa cerca de 8 libras exterlinas, aproximadamente um pouco mais de 40 reais. Acho que vale esse investimento, o que você acha? Eu sou o Luiz André Ferreira, esse é o Podcast APAI. Nosso contato é podcast.apai.org.br. Até o próximo, tomara que não chove, hein?